Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dicas de Concurseira. Eu me chamo Pliscila e estou aqui para te ajudar com a língua portuguesa. No vídeo de hoje vamos comentar questões da CEDUC Rio de Janeiro para o cargo de professor com a banca CPERG. Mas antes de começarmos, já deixa aqui o seu like e se você for novo no canal, se inscreva. Vamos lá? Vamos à primeira questão. Em Pinta um quadro de desastre para a economia caso a recomendação seja cumprida, o emprego da palavra caso indica a relação lógica de... Dê um pause no vídeo e faça a questão. Vamos ao gabarito. Fica bem claro o sentido e a relação lógica de condição empregada pela conjunção condicional caso. Perceba que a segunda oração é condição para que a primeira se realize. Outra maneira de confirmar essa resposta é fazendo substituições por outros conectivos que também apresentam sentido condicional. Portanto, a resposta é letra C. Vamos à segunda questão. Dê um pause no vídeo e tente resolvê-la. Vamos lá. Em O que afetaria a comercialização de diversos produtos de sua empresa, como cadernos, o emprego do futuro do pretérito em afetaria produz os seguintes efeitos de sentido, exceto... Bem, quando o verbo está empregado no futuro do pretérito, ele expressa dúvida, incerteza ou até hipótese e possibilidade. E por essa característica de sentido incerta, dentre as opções que temos aí, a única que não se enquadra é a letra D, assertividade, já que o termo assertividade expressa algo positivo, afirmativo. Então, o nosso gabarito é a letra D. Vamos à questão de número 3. O não dito, obviamente, não foi escrito. Logo, não pode ser lido. A última oração estabelece com a anterior uma relação D. Dê um pauso no vídeo e faça a questão. Vamos à resposta. Como é que nós podemos perceber de forma prática a relação de sentido de uma oração com a outra? Simples. Pelo conectivo. A conjunção coordenativa empregada ali no trecho é conclusiva. Ou seja, eu poderia usar outros conectivos conclusivos. Logo, portanto, por isso... A segunda oração conclui o raciocínio iniciado na primeira. Com isso, nossa resposta é letra D. Vamos para a questão de número 4. Até mesmo um texto prosaico e informativo esconde algumas informações e sugere outras que se nos revelam, se soubermos ler nas entrelinhas, a palavra Q classifica-se como... Dê um pauso no vídeo e resolva a questão. Vamos ao gabarito. A questão quer saber a classe gramatical da palavra Q. Bem, lá no trecho pode-se perceber que o Q está retomando algo que já foi mencionado antes. Veja só. Até mesmo um texto prosaico e informativo esconde algumas informações e sugere outras informações. Ou seja, a palavra informações está implícita aí depois de outras. Então, esse Q é um pronome relativo que eu posso substituir por, por exemplo, o qual, a qual e suas variações. Quando eu consigo fazer essa substituição, eu posso classificar esse vocábulo como um pronome relativo. Há, sim, outras informações as quais se nos revelam. Ou seja, se eu consigo fazer essa substituição, sim, esse pronome é relativo. Sendo assim, nosso gabarito é letra A. Vamos prosseguir. Questão número 5. Dê um pause no vídeo e faça a questão. Vamos ao gabarito. No trecho, a expressão até mesmo possui o seguinte valor semântico. E aí, qual é o sentido dessa expressão? Bom, primeiramente, vamos observar que esse termo é acessório. Podemos retirá-lo do texto sem causar problemas de compreensão. Porém, com a presença dele, percebemos que há uma ideia, um sentido de inclusão. Estamos acrescentando, incluindo o texto prosaico e informativo no rol dos textos que escondem algumas informações nas entrelinhas. Portanto, há uma inclusão. Gabarito, letra C. E aí, quantas questões você acertou? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. E se você for novo por aqui, aproveite pra se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você será avisado sempre que tiver um vídeo novo no canal. Me segue lá no Instagram, Bela Escrita, e também no Facebook, para acompanhar muitas dicas de língua portuguesa. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!